Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. A palavra pequena tem o significado contrário da palavra grande. Pequena é o contrário de grande. Pequena é o antônimo de grande. Antônimos são palavras com significados... Contrários. 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 Super fácil. Escreva o antônimo das palavras a seguir. Feio. Feio. Não. Bonito. Bonito. Contrário de feio. Bonito. Isso. O contrário de claro. Escuro. Isso. Então, quem não fez, pode ir fazendo. Vamos lá, Vitor. Feio ou feinho? Não, Vitor. Qual que é o contrário de feio? O que não é feio é o quê? Bonito. Bonito. Até a minha Sofia ajudou, né, tia? O Adi, baixa com... Tia, por isso que ela ajudou, Alícia? Baixa, eu continuo fazendo isso. O Antônimo. Tia Daniela. Oi, Alícia. Baixa com X? Baixa é com X. E difícil? O que é que tem difícil? É difícil é com V, né? F. Com F. E esse ou não? Com F. Com F. Com C. Hã? C. Arruma sua câmera, Alícia. Então, peraí. Tia, alto é pequeno, né? Não. O que não é alto é... Pequeno é alto. Aixo. Aixo. Pequeno é o contrário de quê, gente? Que a gente viu agora no exemplo. Ah? Grande! Tia Daniela, rapidinho. Tia Daniela, rapidinho. Essa não é com o seu livro? Hã? A senhora está com o seu livro? Tô. Difícil. Fácil. Olha aqui, eu não entendi a D, porque olha, facinho. Aí a dificinho vai ficar como? Fácil não, tá escrito facinho aí não. Tá escrito fácil. 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 Qual que é o seu nome de fácil? Difícil. Difícil. Aí, Tia, você pode escrever difícil no quadro? Porque agora eu tô confusa com difícil. Você só vai escrever difícil e o Cil tá escrito aí já. O C, o I, o L. Difícil. O F é com F. Difícil. 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 Alegre. Difícil. Difícil. Tia. Oi. Tia, a arte é curto. Pode ir no banheiro? Pode. Tia, a arte é curto. Qual que é o traço de curto? Por exemplo, quem não tem o cabelo curto? Longo. Tem o quê? Longo. Tem. Hã? Longo. Longo. Longo também tá certo, mas não era longo não, é outro. Alto. Não. Longo. Tandem. Não. Pensa. Pensa. O menino tem o cabelo curto e a menina tem o cabelo... Longo. Grande. Ninguém tem o cabelo... Longo. Tinho. Começa com C. Comprido. Comprido. Comprido, Brasília. Muito bem. Comprido. Tia, mas pode ser longo mesmo? É qual? É o quê? Tia, pode ser longo também? Qual? Pode. O que é, Sofia? O contrário. É qual? Você fala, e tem gente que fala junto, eu não te ouço. Fala mais uma vez. Tá feliz. Qual é o contrário? É alegre. Mãe, quando você não está alegre, você está o quê? Feliz. Triste. Hã? Feliz? Não, o contrário. Quando você não está alegre, você está... Triste, Sofia. Triste. Triste. Ô, tia. Comprida com M, com N, né? O quê? Terminei. Comprida com N. M, de macaco. É antes de P. M. Ai, mesmo, tem o B, eu pôs N. Ó, vamos lá. Tá. É... Tia, peraí, tia. Escreve comprido no quadro, que agora eu fico confuso. C, O, M. C, O, M. Peraí. C, O, M. Isso, M de macaco. M. P. Onde que é a marca? Cresve comprido. E. R. R. I. D, O. D, O. Aham. D, O. Isabela, qual é o antônimo de feio? Bonito. Braia, qual é o antônimo de claro? Escuro. Matheus, qual é o antônimo de alto? Baixo. Luiz Felipe, qual é o contrário de trácio? Difícil. Guiazinha, qual é o contrário de alegre? E que pá, Júlia, tia? Duzentos e doze. Tia. Letra é do número um. Tia. Triste. Triste. Sofia, Mariana, qual é o contrário de curto? Comprido. Certo. Número dois. Daniela. Apedir. Então, olha. Então, amor. Feio bonito. Fala escuro. Alto e baixo. Faço difícil. Alegre triste. Muito comprido. Certo? Certo. Certo. Agora, página duzentos e treze. Vocês vão completar a cruzadinha, né? Ok. Com o antônimo. Presta atenção. Presta atenção. Vitor, qual é o antônimo de grande? Baixo. Não. Corto. Presta. Não. Vitor, presta atenção. Contrário de grande. O que não é grande é o quê? Pequeno. Pequeno. Então, o número um vai ser pequeno. Alícia, qual é o antônimo de entrar? O que é entrar? Entrar e sair. Sair. Então, o número dois... Vamos fazer. Sair. Luan, qual é o antônimo de sujo? Limpo. Limpo. Davi, qual é o antônimo de fraco? Entrar. Sair. Forte. Forte. Yasmin, qual é o contrário ou o antônimo de certo? Sujo. Errado. Errado. Muito bem. Terminem aí. Vim. Ai, tia, eu quero fazer um treino. Não tem pego. Forte. Fraco é como, tia? Terminei. É o quê? O fraco é como? Forte. Forte. É. Tia. Oi. Sabe naquela página passada? Ah. No curto eu coloquei longo. Sem nada, não. Pode ser. Pronto, pessoas. Não. Sim. Sim. Pode passar pra próxima. Não pode, tia. Eu vou pedir a Isabela pra ler a pergunta do número 3. Mas não passa, tia. Ah, ela só vai ler. Lê. Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas pelo antônimo delas. Isso. Então, vocês vão copiar a frase de novo. E a hora que chegar nessa parte escura, vocês vão trocar pelo antônimo. O que é antônimo mesmo? O que é antônimo mesmo? O que é antônimo? Tia. A Sofia tá travada. Ei, Sofia, onde você tá, Sofia? Mas você vai chorar. Tá onde, Sofia? Tô na 3. Na 3? Mas nós estamos começando a 3 agora? Não entendi a 3. Ah, não entendeu. Você vai copiar a frase. E na hora que chegar na palavra que tá bem pretinha, você vai trocar pelo antônimo. Por exemplo, qual que é o antônimo de bom? Ruim. Ruim, muito bem. Então vai ficar, o filme foi muito bom. Como é que vai ser a resposta? O filme foi muito ruim. Isso. Eu vou colocar ruim no fato, viu? Pode ser mais um certo é ruim, não é? Porque não pode pôr o dois na frente, então é ruim. Né? Ruim. Mas o certo se fala ruim. Ruim. Não, mãe. Desse jeito. Ruim. Porque não pode colocar... Eu sei que a gente fala ruim, certo? A gente fala ruim, não fala. 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 Mas o certo era ruim, porque não... Porque... Mas o certo falar... O certo que as outras... Algumas pessoas devem falar era ruim, porque no começo de frase não pode pôr dois R's. Mas um R tem som de dois R's no começo. É, porque no começo de frase não pode pôr dois R's. É, porque no começo de frase não tem som de dois R's. Ai, não é. Vamos lá, todo mundo fazendo. Parte é maior que o momento. Agora nós vamos corrigir. Tia, eu já fiz mais tempos. Dias, anos, mesmos. Eu tô quase dormindo aqui na mesa, tia. Marcos. Ô, tia! É, no Marcos você tá como? Porque no Marcos eu não entendi. Marcos não é... Marcos é maior que Vanessa. Marcos não é maior que Vanessa? Não tem não, tia. Marcos é menor que Vanessa. Você não vai colocar não. Não tem não aí. Marcos é pequeno... Não. Que Vanessa. Pequeno não. Pequeno é o contrário de grande. Tia, é menor que Vanessa. Marcos é menor que Vanessa? Hã? Marcos é menor que Vanessa. Isso, menor. N é o N. Aqui tá me-on. Menor. Sofia, M, E, N, N, O. É o M, o E, o N, o O e o R. Inscreveu, Sofia? Tia, eu passei no banheiro. Pode, Azul. Né? Sim. Esse B de Vanessa aí é maiúsculo, hein? Ô, tia, esse tá maiúsculo por causa que é maiúsculo. Eu vou assim. Ô, tia. O quê? Tá com o quê? Que é minúsculo. Na letra A vai ficar assim, então. Porque a minha coloca assim. O filme é muito ruim, porque eu não sei se você vai trocar muito. Tá, é meio no quadro da tia. O filme é muito ruim, tá certo? Marcos é menor que Vanessa. O doce é um pouco duro, então a gente não fala... O doce é um pouco duro. Um pouco... Duro, mole. É. Davi! Davi, lê pra gente a pergunta e a resposta da letra A. Marcos é maior que Vanessa. Ah, meu dia. Lê pra gente a pergunta e a resposta da letra A. Peraí, tia. Pouco duro, pouco... O filme é muito bom. O filme é muito ruim. Isso. A resposta, então, ficou. O filme é muito ruim. Certo. Sofia Faria, lê a letra B. A pergunta e a resposta. A B? B, isso. B. A B de bola. Isso. Marcos é maior que Vanessa. Marcos é menor que Vanessa. Certo. Menor. E, Yasmin, lê pra gente a pergunta e a resposta da letra C. Yasmin, liga o microfone. O doce ficou um pouco duro. O que você leu, Yasmin? O doce ficou um pouco duro. Isso. E agora a resposta? O doce ficou um pouco mole. O doce ficou um pouco mole. Certo. O contrário de duro é mole. Mole. Agora, o número quatro. Claro que é. O número quatro. Algumas vezes formamos o antônimo das palavras acrescentando des ou in com N ou in com M no início. Escreva o início dos antônimos de maneira correta. O antônimo, quer dizer, o contrário de paciente vai ser o quê? Impaciente. Impaciente. Com N ou com M? Com N antes de P? M. Com N antes de P e B. Antes de P e B se usa M. Então, letra A. Incontente. Incontente. Qual que é o contrário de contente? Incontente. Incontente. Descontente. 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 Incontente. Incontente. Letra C. Feliz. Infeliz. 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 Infeliz com N. Letra D. Leal. Desleal. Desleal. Vou só chamar o Guilherme. Guilherme. Ou sim. Que direita. A letra é. Impróprio. Impróprio. Com M. Impróprio. Com M. Com M. Com M. Com M de macaque. E por último. Desanimado. 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 Ótimo. Daniela. Eu não sabia que você tinha um filho menino. menino. Hã? Eu não sabia que você tinha um filho menino. Tem um menininho. Eu só sabia que você tinha uma filha menina. Eu tenho um menino. Eu também. Ah. Como é que fala? A Laura. Eu tenho a Laura e o Guilherme. de 20 anos. Eu sabia que a tia tinha dois filhos. Eu tenho a Laura. Eu tenho um. A Laura, de 20 anos. E o Guilherme, de 20. Meu Deus. Ele tem 20 anos. Tem a mesma idade, eu acho. É um filho. Agora, a primeira do meu pai. Eu tenho 21 anos. Meu filho tem 20 anos, tia. 20. Meu menininho é barbado. Vó. Oi tia, eu tenho 4 e 10 anos Porque eu vou fazer 8 anos Então em 2023 eu vou estar com 10 anos Eu também vou fazer 8 anos Página 214 214 E quantas páginas vai fazer? Eu acho que eu vou deixar essa 214 Pra quem não fez fazer em casa Ah não Vamos terminar essa então Página 214 Presta atenção primeiro Ó, tá escrito assim Leia o verbete e o dicionário A seguir Verbete é a cada nomezinho que tem num dicionário Certo? Não tem o dicionário? Todo mundo sabe o que é um dicionário, não é? Sim, eu tenho 3 dicionários Espanhol, inglês e português Eu vou colocar aqui só pra vocês entenderem Peraí Espanhol Vou pôr aqui, ó Página De um Dicionário Só pra vocês entenderem Tia Sabe que o tia planteu um feijão Só que ele deu ruim Ele não nasceu, tia Prestem atenção Aqui a gente tem a página de um dicionário Porque você fica um pouquinho maior Aqui Sempre que vocês olharem na página do dicionário Aqui, ó Tem uma parte Igual aqui Facial Tá dando pra ver? Sim Tá Aí aqui, nessa parte Quando vocês olharem E a parte que tiver escrito A palavra que tiver escrita aqui em cima Ela vai ser a primeira que vai estar aqui, ó O primeiro verbete Verbete é cada palavra dessa E o seu significado Aí, do outro lado do dicionário Tem outra palavra Aqui, no caso, tá escrito falhar Quer dizer que essa palavra O significado dela Vai ser o último da folha Vou repetir Aqui não vai ter como eu riscar Porque tá atrapalhando Aqui, ó Estranhozinha que me atrapalha Aqui, tá tudo embaçado A palavra Ó, vou repetir A palavra que tiver na folha A primeira palavra que tiver escrito aqui O significado dela vai ser o primeiro da folha Aqui, ó Facial Aí vem Facial Confermente A fácil Agora, a palavra que tiver do lado de cá O significado dela vai ser o último Vai ser aqui embaixo, ó Falhar Entenderam? Entenderam? A primeira palavra, o significado vai ser o primeiro E do outro lado E do outro lado, a primeira palavra, o significado vai ser o último É verdade, tia É verdade Todos os dicionários É verdade Todos os dicionários são assim Até mesmo em espanhol, eu vi Exatamente Aí, o que é verbete? Verbete é cada palavra dessa e o seu significado Grenar Grenar está aqui na primeira Viu? Verbete é a palavra e o significado Você está precisando de tomar aula? Está não Isadora, lê pra gente aí o significado de Isabela Isadora, tia Isabela, tia Desculpa, Isabela Isadora faz isso com Isabela, né? Aí confunde Isadora, Isadora Pode ler, Isabela Significado? É aí, da palavra Amizade Página 214 Página 214 Você saiu de lá, tia? 214, pode ler Ô, Tia, ela já está acabando Nós estamos entendendo Não fica falando Então, presta atenção Página 214 Amizade Primeiro está separando as sílabas Amizade Amizade Substantivo feminino Situação em que duas ou mais pessoas se gostam E convivem bem umas com as outras Aí vem um exemplo Meus pais fizeram amizade com os vizinhos do prédio Antônimo de amizade Inimizade Inimizade Família Amigo Amistoso Número 1 Que verbete do dicionário Explicam o significado das palavras? Não Da amizade Os verbetes de dicionário explicam o significado das palavras No verbete que você leu De que palavra ele explica o significado? Amizade Amizade Da palavra amizade Amizade Certo Da palavra amizade Você vai escrever amizade na linha, tia? Na linha Coloca da palavra amizade Ô, meu Deus, vai demorar um século Vai, não Tá, peraí Oi, Davi Como escreve amizade? Olha lá em cima Da palavra amizade Ô, tia Nós estamos na mesma matéria E vai acabar uma agorinha Nós vamos ficar só nessa Vamos, tia Vamos, passa, passa Pronto Terminei Número 2 Davi, escreveu a amizade? Falta só mais 9 minutos Escreveu? Número 2 Além do significado dessa palavra No verbete Há uma frase de exemplo Qual é? Copie esse exemplo Qual que é o exemplo? Meus pais fizeram amizade com os vizinhos Do prédio Fizeram amizade com os vizinhos Do prédio Do prédio Então pode copiar Lá de cima Meus pais fizeram amizade com os vizinhos do prédio Ô, tia Eu não entendi que eu sei E... Não é muito Jocodinho Vitor Vitor Você fez o número 2? Também Fez, Vitor? Fez, Vitor? Fez Já faltou O que você escreveu aí? Meu, o que tá fazendo na número 1? O que tá escrito nela? Vitor, o que você fez no número 2? Você ligou o microfone? Liguei Obrigado Além do seguinte Cara, deve falar Não, eu quero saber, Vitor É a resposta Tia A resposta foi Ela voltou Além do seguinte Não, Vitor Você não fez a resposta Vai olhar bem aqui nesse quadro rosa E vai copiar Onde que tá escrito assim, ó Meus pais fizeram amizade com os vizinhos do prédio E vai copiar Sofia Faria Liga seu microfone aí E fala comigo O que que você quer saber? O que que tá escrito na número 1? A resposta da número 1? O que que tá escrito nela? Não há resposta Ué, tá escrito Os verbetes de dicionário Explica o significado das palavras Tia, posso ir pra próxima, tia Posso ir pra próxima, tia De que palavra ele explica o significado? Tá falando de qual palavra? Não sei Olha aqui Olha nesse quadro rosa aqui Tá falando sobre qual palavra? Hoje, tia Amizade Então, então você vai escrever Da palavra amizade Então você tem que escrever amizade? Fala pra você Ô, tia Rapidinho Essa parte da do DEM 206 vai pra casa? Já passou, né? Muito tempo Nós estamos na 214 214 Nossa, nem fiz ela Todo mundo copiou o exemplo Da letra B? Bito, copiou O que que você copiou então, Bito? Meus pais fizeram amizade com os vizinhos Ah, com os vizinhos Do prédio Faltou? Do prédio Que passa logo Tia 9 e 54 9 e 54 Já vai acabar 9 e 54 9 e 11 Só amizade E na letra B, Sofia? Sofia Faria, o que que você escreveu na letra B? Sofia Faria, o que que você escreveu na letra B? Aqui não tem B não? Só 1, 2 B, 2, 2 O que que você escreveu na letra B? O que que você escreveu na letra B? Amizade E no 2? 1, 2, 2 Você não fez o 2, não? Não Você tem que copiar lá daquele quadrinho rosa Meus pais Você viu aí? Meus pais Achou? Meu Meus pais Fizeram amizade Com os vizinhos do prédio Você tem que copiar tudo isso Qual é o antônimo dessa palavra? Amizade Inimizade Inimizade Muito bem, Sofia Mariana Contário de amizade é inimizade O que é, Tia? O que foi na 3, Tia? Inimizade Essa é a 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 Vamos, Tia Eu não quero fazer tarefa pra casa Eu quero aproveitar o resto de... Vai ter tarefa pra casa Não deu tempo Ah, não Também não vai ter não, Tia Porque eu já fiz todas Essa tarefa aqui já foi pra casa Mas você tem que fazer até a 222 A gente vai fazer até a 227 Ó, como foi formado o antônimo Quer dizer, a palavra inimizade Como que ela foi formada? Aqui, ó Acrescentando O que que acrescentou aí na palavra? Era 4, Tia É O que que acrescentou na palavra amizade? Z Animizade Amizade Não, era amizade Era A Aqui era assim, ó A A Tia com licença Com licença Era assim, ó Amizade Aí o que que acrescentou? O N O N Só o N O N Olha aqui Acrescentou o quê? O I O N O I Então, acrescentando ini Não foi? Ó, acrescentou esse E restou Na 3 Na 3 Na 4 A gente vai ter que escrever o quê, Tia? Acrescentando ini Na palavra Não Não Entendendo nada Não Tá entendendo? Olha aqui Brian Acrescentou A palavra era essa Amizade Aí acrescentou o ini Pigo, Tia Amizade E retira 9 Ah não, para de falar de horas, gente E retirou o quê? Retirou o quê? A vogal I Qual vogal que tirou da palavra amizade? E colocou o ini no lugar? A A Retirou o A Ó, retirou o A E acrescentou o ini E o resto ficou igual Pode copiar O A Com licença, Tia Ô, Tia Oi Uma pergunta assim que eu nunca entendi uma coisa O dia é Tipo Até Tipo Até Tipo Porque Poderia ter 9 horas Até 9 horas Eles terminam só nas 59 Por quê? Só 9 Que nós já estamos dando Já está dando meio dia Você ainda está às 9 É 11 11 Ele só vai até 59 Por quê? Ah, porque quando chega no meio dia Acaba 59 Aí dá uma hora exata Que aí é o 60 Aí dá meio dia Presta atenção Vocês vão fazer as páginas Até a página 221 pra casa Pode anotar aí